Alexandre Colim, mais uma notícia urgente agora 6h37, estamos ao vivo. Uma perseguição e bandidos em fuga acabaram trocando tiros com a polícia, Colim. Exatamente, depois de ter roubado um carro, você viu que eles bateram aquele carro, o muro ali é o muro de um cemitério, viu Juliano, a viatura ali, você viu? A viatura foi atingida por um dos disparos, muitas cápsulas ficaram espalhadas ali pela via. A história foi a seguinte, dono do carro saiu de um posto de combustíveis, dá uma olhada nas armas ali dos bandidos, Juliano. Três revólveres calibre .38, essa pistola aí de brinquedo, um simulacro. Mas na hora do vamos ver, as vítimas não sabem. Muitas cápsulas foram apreendidas ali pela polícia. A história foi a seguinte, o dono desse carro preto que você está vendo ali batido contra o muro de um cemitério, ele saía, o dono saía de um posto de combustíveis e estava com a mãe e uma amiga da mãe. Eles foram abordados ali pelos três homens, mais um adolescente, Juliano. Na realidade, três homens. Esse é o adolescente que foi apreendido. E aí eles começaram a fugir com o veículo. As vítimas correram e encontraram uma viatura da polícia militar que estava no patrulhamento ostensivo. A polícia foi atrás em perseguição, localizou os criminosos. Aí eles desceram atirando contra os policiais. Os policiais revidaram ali naquele momento da troca de tiros. Dois foram mortos e o adolescente foi apreendido. E você viu ali tudo aquilo que estava com eles. Três revólveres calibre .38 e uma pistola de brinquedo, Juliano. Baita trabalho para a polícia durante a noite. Nem a chuva, né? Nem a chuva espanta os criminosos. Dá para perceber também que chovia no momento dessa perseguição, dessa troca de tiros.